Jogava para a dona Nedina, era dia das mães e o presente prometido era o gol. Podia ser qualquer um, de qualquer jeito, de canela, de nariz, tinha só que ser gol, tinha só que ser presente, de filho para mãe e nem precisava ser de bicicleta. Um gol brasileiro de um menino brasileiro. O que mudou de repente a sua vida com esse gol aqui? Pelo menos até nesse primeiro tempo, hein? É, mudou bastante, eu vi até o relógio para minha mãe agora. Que beleza, parabéns então. Muito obrigado. O que você falou para a torcida, você botou o dedo indicador no peito e correu para a torcida, você estava gritando ou o que naquela hora? Ali é minha família toda que está ali, eu gritando no peito, falando que é meu, o gol é meu, meu e do meu time do Juventus. Dona Nedina sabia que este gol era para ela, a torcida do Corinthians não. Um instante para entender, o silêncio e o aplauso. Quase morro do coração, eu pedi para ele um gol. Mas não de bicicleta. Não de bicicleta, um gol. Não de bicicleta. 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 Não de bicicleta.